As aulas municipais aqui em Rolim de Moura, interior de Rondônia, estão programadas para voltar ao normal a partir do dia 21, que são as aulas presenciais. Porém, o que acabou chamando a atenção e até criando um debate e até mesmo alguns questionamentos da população foi quanto aos horários dessas aulas presenciais. E os pais procuraram, reivindicaram, cobraram e não concordaram com esses horários. Nós procuramos tanto a direção da escola, aqui em Balão Mágico, quanto a secretária municipal de educação para saber mais sobre o assunto. Porém, de acordo com as informações, eles estão em reunião ainda para decidir o que será feito a partir do dia 21. O que a secretária nos adiantou é que eles estão alugando duas salas para que não seja preciso continuar com esses horários de aulas, trazendo transtorno para os pais. Porém, ainda não foi decidido, porque depende também dos servidores. E, de acordo com ela, a partir de segunda-feira, as aulas voltam ao normal e que os pais podem ficar tranquilos, porque as aulas serão de forma tranquila, sem causar transtorno. Com as imagens de Alex Feliciano e Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.